Olá, turma do quinto ano! Olha a prova nessa aqui novamente para mais uma videoaula, para mais explicações e orientações, para que você daí de casa possa continuar desenvolvendo as suas atividades. Então vamos lá saber qual é o tema, qual é a área da nossa videoaula de hoje? Olha só, turma, a nossa aula é de ciências humanas e nós vamos estudar hoje sobre origem étnica da população baiana. Olhem só, para começar, a PRO colocou essa imagem para a gente observar, não é? Toda a diversidade de etnias que aparecem aí na nossa querida Bahia. E aí é muito interessante a gente observar como a palavra etnia às vezes está ligada com a palavra raça e está ligada com também cor da pele e existem aí algumas confusões porque as pessoas às vezes acham que tudo significa a mesma coisa. E hoje a gente vai aprender que raça, que etnia são palavras com definições diferentes. E é interessante a gente saber, né? Ter conhecimento sobre essas definições para que informações sejam mais corretas nas nossas percepções, no nosso entendimento do que a gente observa quando a gente observa as pessoas que estão ao nosso redor. quando a gente se observa também, se define, né? Dentro aí de várias características, tanto culturais, né? No nosso modo de vida, também quanto as nossas características físicas que formam aí a nossa constituição como pessoa. Então é muito interessante, é muito importante, antes da gente falar sobre raças, sobre etnias aí que formam o povo baiano, a gente observar, analisar algumas informações sobre a Bahia, alguns dados sobre a Bahia. Então a Bahia, ela tem uma área territorial de 564.733.177 quilômetros quadrados. A gente observa aí que a Bahia, entre os estados do Nordeste, ela se destaca por ter uma extensão territorial, ó, muito grande. A Bahia também tem uma população estimada de 14.930.634 pessoas. E uma densidade demográfica de 24,82 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando aí que densidade demográfica corresponde à quantidade de pessoas, né? De habitantes por cada quilômetro quadrado. Então se a gente dividir aí a população estimada pela área territorial, a gente vai encontrar a densidade demográfica. Mas aí como a Pró falou, é muito importante a gente entender o que é etnia, já que a gente vai falar sobre as etnias que formam, né, o povo pertencente aí à Bahia. Mas o que é etnia? Etnia refere-se a um grupo social em que a identidade é definida por meio do compartilhamento de uma língua, cultura, tradições e também territórios. A gente observa aí que etnia tem uma definição que abrange várias, várias características, né, relacionadas a um determinado grupo de pessoas. E é um importante, é um importante ressalvo a gente entender que o conceito de etnia é diferente do conceito de raça. E aí algumas pessoas às vezes confundem, acham que etnia é a mesma coisa, mas são diferentes. Raça está relacionada à ideia de concepção biológica. Aí a gente observa a raça relacionada às questões da formação da pessoa, né, as questões de herança biológica. Aqui no Brasil, a raça, ela serve como determinante para a cor da pele. É tanto que nas pesquisas aí do IBGE, né, quando faz o censo, a definição de raça está associada à cor da pele. Mas a gente observa aí que estudiosos, né, as pessoas que defendem a formação humana, defendem as culturas, a importância das diversidades. Elas colocam como raça todas as pessoas pertencentes a uma raça só, que é a raça humana. Que raça está muito associada à questão de espécie. E aí a gente vê que independente da cor da pele, as pessoas são sempre pessoas, né, são sempre seres humanos. Mas é importante a gente ressaltar que quando fala em raça aqui no Brasil, o IBGE utiliza esse conceito para determinar a cor da pele. Quando a gente fala em etnia, aí é diferente. Etnia, ela está ligada à questão social, à questão cultural, porque está baseada aí nas disposições do grupo e suas experiências através de sua história. Então, etnia são grupos que possuem aí tradições, territórios, língua, cultura em comum. Isso está aí associado às vezes à cor da pele ou nem sempre. A gente vai observar aí que as etnias, elas são diferentes, mesmo a aparência biológica, né, a aparência física sendo algo em comum. Mas aí possuem etnias diferentes porque possuem culturas, possuem línguas diferentes também. A Bahia, ela apresenta uma grande diversidade cultural nos seus costumes, nos seus hábitos. A gente vai estudar, né, sobre todas as riquezas culturais existentes na Bahia. E essas riquezas, né, são aí vindas das influências dos povos indígenas, dos europeus e também dos negros africanos. A população baiana, ela surgiu da mistura de três grupos humanos. E aí, quando a gente observa isso, a gente pensa muito na própria população brasileira. Que tem também a junção, né, a mistura desses três grupos principais como formadores da sua cultura e da sua população. E aí a Bahia não está diferente do restante da população brasileira. Então, a gente observa aí os indígenas, que já eram povos que habitavam, né, o território há milhares de anos, antes da chegada dos portugueses. A gente coloca que os indígenas aí são os verdadeiros donos da terra, porque eles já estavam aqui, eles não vieram depois, né. Eles já habitavam o Brasil antes dos portugueses chegarem. A gente tem também o grupo aí dos africanos, que foram trazidos contra a vontade da África, foram trazidos para serem escravizados. E aí é muito importante a gente lembrar que os africanos, eles vieram de vários lugares diferentes da África. Então, a gente também não pode igualar os africanos como todos iguais. Assim também como os indígenas, estavam espalhados aí por todo o território brasileiro e também não tinham aí os mesmos grupos, né, os mesmos costumes. E também um outro grupo que fez parte aí dessa mistura, que foram os portugueses, que vieram para colonizar e explorar as novas terras, as riquezas aí trazidas pelas novas terras. E aí estes grupos, eles não se mantiveram físico ou culturalmente separados e após um curto espaço de tempo, iniciaram um processo chamado de miscigenação. E aí a miscigenação é justamente a mistura, tanto física quanto cultural, desses povos que foram aí os povos principais, né, formadores, tanto da população brasileira, mas também, principalmente aqui da população baiana, que tem a presença aí desses três povos em sua formação. É interessante a gente pensar aqui nessas definições que há muitos anos foram passadas e até hoje, quando a gente vai pesquisar ou vai estudar sobre miscigenação, essas definições, elas costumam aparecer. Que é a definição de mulato, que define aí a mistura do negro com o branco, o cafuso, que define a mistura do negro com o índio, e o caboclo, que define aí a mistura do branco com o índio. Essas definições, elas foram usadas por muito tempo para explicar, não é, os resultados da miscigenação, mas hoje a gente percebe que esses conceitos, eles não são apropriados para serem usados, porque eles retratam às vezes preconceito, trazem às vezes palavras também, as próprias definições, né, de mulato, de cafuso e também caboclo, são palavras que trazem um termo pejorativo para essas misturas, como se misturar, como as pessoas resultantes aí dessas misturas fossem inferiores, né, às outras. E a gente observa que isso, essas definições, elas não precisam mais ser usadas, elas não podem mais ser usadas, para que a gente não traga aí, nessa, desse fato tão importante, tão rico que é a miscigenação, que é a mistura cultural, que são os resultados dessa miscigenação, traga algo negativo, né, que foram aí associados a essas definições. Então, a PRO trouxe aqui só para a gente lembrar que vocês podem aí encontrar ainda o uso desses termos, mas é importante a gente pensar que esses termos aí, eles não devem ser usados mais para definir os resultados da miscigenação que aconteceu com a população, tanto da Bahia, quanto também do Brasil. E aí, além disso, quando a gente pensa aí nessas misturas, né, na miscigenação dos povos, né, das pessoas que formaram aí a nossa Bahia, a gente percebe o quanto o povo baiano é conhecido por sua alegria, por sua receptividade, musicalidade também, por sua diversidade cultural. E aí, a gente observa que a população é bem miscigenada, é bem misturada, e o Estado, ele reside o maior número relativo de negros no Brasil. Então, é muito importante a gente observar esse dado também. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre cada, né, cada etnia formadora aí do povo baiano. E aí, quando a gente volta agora para a etnia, a gente lembra lá dos conceitos, né, que a PRO explicou em relação à raça e em relação à etnia. Quando a PRO explicou que raça está ligada à característica biológica, né, a característica da espécie. Por isso, algumas pessoas preferem dizer que é a raça humana, que todo mundo, né, é humano, é ser humano. No Brasil, a gente viu que raça pode estar determinando aí a cor da pele também, né, se é negra, se é parda, se é branco. Mas a gente está falando aqui de etnias. E quando a gente fala em etnias, a gente lembra de grupos com costumes, com culturas, né, com línguas em comum. E aí a gente vai falar da etnia indígena, que foi aí uma das etnias principais formadoras do povo baiano. Ao chegar à Bahia, o primeiro grupo indígena com o qual os europeus tiveram contato foi o Tupiniquim, da família Tupinambá, tronco Tupi-Guarani, que já habitava quase totalmente o litoral de todo o território baiano. Então, a gente observa aí, ó, um grupo indígena. É muito importante a gente ressaltar essa ideia. Os indígenas, eles são divididos aí, ó, em várias etnias. A gente não pode pensar que os índios são todos iguais. Então, existem aí línguas diferentes, hábitos diferentes, né, costumes e muitos aspectos no modo de vida e na cultura indígena que diferem de um grupo para outro. Então, quando a gente fala aí indígena, a gente não pode pensar na etnia indígena, pensando aí em vários, em índio como sendo todos iguais. O primeiro contato aí foi, dos europeus, foi com esse grupo Tupiniquim. Mas aí existiram, existiam e existem, né, vários outros grupos também indígenas aí, diferentes uns dos outros. E aí, outra etnia, a etnia africana. A chegada dos primeiros africanos à Bahia deu-se próximo aos anos de 1549 e 1550. Então, a gente observa aí que aproximadamente 50 anos depois, né, do dito descobrimento, mas não descobrimento, né, da chegada dos portugueses até aí as terras brasileiras, já os primeiros africanos começaram a chegar para a Bahia, para o Brasil. E eles foram trazidos aqui contra vontade para serem escravizados. E assim também, como a gente já falou que os índios não são todos iguais, os africanos também, eles não chegaram de um lugar só da África, eles vieram de vários lugares, de várias áreas diferentes da África. Então, são vários grupos de africanos, também com suas diferenças culturais. Então, assim, para a Bahia foram vendidos africanos de diversas áreas e nações, desde o atual Senegal, a atual Angola, na costa ocidental, a costa oriental, da atual Moçambique e a atual Etiópia, passando pelos povos do Congo, Níger e Benin. Então, a gente recebeu, né, a Bahia recebeu, o Brasil recebeu africanos de diferentes lugares, e aí com línguas diferentes também, né, com hábitos diferentes entre si. E a outra etnia, a etnia portuguesa. Os portugueses, eles foram, sem dúvida, os europeus que mais contribuíram para a formação do povo brasileiro. A gente recebeu outros europeus também, mas os portugueses foram os que chegaram aqui primeiro e que tomaram conta, né, se apropriaram dessas novas terras, das novas descobertas, se apropriaram aí de todas as riquezas que eles iam encontrando no seu processo de exploração das terras e contribuiu de forma muito, assim, importante para a cultura do Brasil, que a gente observa que a língua que a gente fala é a língua portuguesa e muitos outros hábitos, né, culturais do nosso dia a dia, da nossa vivência, são heranças aí de todas as influências aí que os portugueses trouxeram para a nossa vida. Mas aí, além dos portugueses, vieram franceses, holandeses e também ingleses, além de italianos, de alemães e de outros europeus que vieram aí no decorrer do processo histórico, né, do processo de evolução, de desenvolvimento do país. E aí a gente observa que a Bahia, principalmente, recebeu muito os japoneses, então a Bahia é um polo receptor da imigração japonesa, é o terceiro estado brasileiro com maior comunidade de nico-brasileiros, com 78.449 descendentes de japoneses, além também dos ciganos. A Bahia é o estado brasileiro onde há a maior quantidade de grupos vivendo, segundo pesquisa do IBGE. Então, além de todos os outros, né, de todas as outras etnias, é muito importante a gente lembrar que existem aí as etnias japonesas também, dos grupos dos ciganos aí, pertencentes também ao povo baiano. E isso favorece a nossa riqueza cultural, né, e a gente observa tudo isso fazendo parte da nossa cultura. Você sabia que a Bahia é o centro da cultura afro-brasileira e boa parte da sua população é de origem africana, com a maior porcentagem de pardos, seguidos por brancos e negros? Nas últimas pesquisas que o IBGE fez em relação ao censo, né, na Bahia, muitas pessoas aí se designaram como pardos, que é uma classificação utilizada pelo IBGE, colocada como raça, não é? Mas classifica aí a cor da pele, e quando a gente fala em pardos, fala aí de pessoas que se colocam como afrodescendentes, né, que se colocam aí como mistura dessas etnias que pertencem aí à nossa formação, mas que conta aí com os africanos fazendo parte dessa mistura. Então, 63,4% da população se autodeclararam pardos. É importante lembrar aí que quando o IBGE faz essas pesquisas, eles utilizam aí o método da autodeclaração, então, quando entrevistam a pessoa e perguntam sobre a sua raça, né, que é a cor, a pessoa é quem vai se autodeterminar pertencente a determinada raça. Ele é quem vai dizer se ele é pardo, se ele é branco, se ele é negro, se ele é amarelo ou indígena. Então, é interessante observar que mais da metade da população se autodeclarou pardo, o que nos permite aí saber, né, e perceber que as pessoas se declararam misturadas aí, fazendo parte desse processo de miscigenação, e quando a gente fala em pardo, a gente coloca aí, né, o negro como pertencente a essa mistura. Em segundo lugar, ficaram as pessoas que se declararam brancas, com 20,3%, os negros, 15,7%, e 0,6% os amarelos ou indígenas. A gente pode observar também aí, fazendo uma comparação, que muitas pessoas também podem ter se declarado pardos e serem negros também, não é? Porque algumas pessoas às vezes são negras, mas não se autodeclaram negros. Outras pessoas até não se enxergam por diversos tipos de motivos, né, e explicações, mas é muito importante a gente pensar também que, assim, o preconceito, a discriminação, pode muitas vezes levarem as pessoas a terem aí uma dificuldade em se autodeclarar pertencente a uma raça ou outra. Então, é algo para a gente pensar também, refletir, não é? Existe essa separação quando vai fazer a pesquisa entre as raças, mas é importante a gente lembrar que essa separação só nos define em relação ao que a gente, à nossa cor da pele, mas não nos define em relação ao nosso valor, ao nosso grau aí de valorização. Ninguém é superior ou ninguém é inferior a ninguém, dependendo aí da sua raça ou da sua cor da pele. E aí, agora é com você. Pense aí em todas as situações, né, em todas as explicações que a PRO colocou relacionadas à formação do povo baiano, de como as etnias, elas foram aí misturadas e favoreceu ao crescimento, né, da diversidade cultural existente aqui em nosso estado. E aí, lembrando aí que as etnias, as etnias principais foram as etnias indígenas, lembrando que índio não é tudo igual, a etnia africana, lembrando também que os africanos que vieram pra cá não são todos iguais, né, não eram todos iguais, e também aos europeus, principalmente, os portugueses. Mas a Bahia é um estado diverso, o processo de miscigenação aconteceu com esses três povos principais, mas outras etnias também participaram desse processo. E a Bahia, em toda a sua riqueza, né, em toda a sua grandiosidade cultural, pode contar com as influências de várias etnias diferentes. Algo que a gente deve valorizar e engrandecer. Mas aí, ó, percebam aí, fiquem de olho na atividade que a sua pró ou seu professor preparou pra dar continuidade a essa aula. E a gente se encontra num próximo momento. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau.